Bom dia gente, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, estamos começando mais um vídeo aqui Agora são quase 9 horas já, estamos um pouquinho atrasados para a corrida Mas vamos fazer a corrida e voltar, daí temos que fazer a produção dos doces Porque ontem foi bem corrido e acredito que hoje vai ser também E a gente vai tomar um cafezinho também depois Agora eu vou comer umas bichinhas antes da corrida Já peguei as bichinhas, comi umas duas, estou comendo mais ou menos 6 bichinhas antes do treino ou uma banana Chegamos na ciclovia, hoje eu estou bem cansado, mas vamos correr bastante Vou correr mais ou menos uns 40 minutos aqui, está bem forte o sol, eu estou torrado já, estou descascando aqui no nariz Acho que é bom começar a passar um protetor para mim correr, mas é isso aí Gente, concluí a corrida agora Vou voltar para casa Para a gente tomar o café da manhã E começar a fazer a produção dos doces Já chegamos em casa, acabei de tomar um banho A Dani e a Emelizinha estão fazendo o nosso café da manhã Vou mostrar aqui para vocês Bom dia Bom dia Bom dia Olha o tanto de cadeira que a gente falou Essa é a Emelizinha Oi Ai meu amor, você é a coisa fofa da casa Olha lá A mamãe está fazendo Papioquinha aqui com manteiga, que é o que eu gosto É Eu penso muito lá em Minas quando eu faço isso daqui E a gente vai para Minas aí, ó Com o megarim com a pia E gravar aí para vocês também, né Isso aí Tchau Tchau Mostra o encomenda, amor, que chegou Ah, eu vou mostrar Após chegar esse caixona do Mercado Livre aqui A gente comprou copo bolha com tampa A gente comprou quarta-feira, já chegou Para o delivery aqui em casa Vou mostrar para vocês A gente comprou 150 unidades de copo bolha Precinho bom no Mercado Livre A gente está fazendo nossos copos da felicidade Brownie no copo Bastante coisa Comenta aí se vocês estão gostando Que eu trago esse conteúdo da doceria aqui no canal também Ou se vocês preferem só a reeducação alimentar Vou fazer o almoço Estou esquentando o arroz aqui Separei dois tomates para fazer de salada A Emily está aqui fazendo bagunça Dá tchau, filha A Dani está aqui recheando os cones Olha só que delícia E eu estava fazendo esses cones, as casquinhas aqui antes do almoço Aqui está o brigadeiro A gente tem que fazer mais brigadeiro também, né, amor? E vou fritar Fazer um bife com a saladinha de tomate também para o almoço Esse foi nosso almoço Um bifinho, uma saladinha de tomate e um arrozinho Ficou uma delícia E eu e a Emilyzinha estava devorando Veio um pedido depois do almoço A Dani estava preparando enquanto eu comia E depois de que eu fazer a entrega Vou passar a pegar todos esses itens dessa lista Estão faltando na doceria e aqui em casa Então a gente vai fazer a entrega e vamos passar no mercado Vai esse creme de leite aqui, ó, de um quilo Dá R$11,29, ele sai mais barato nessa embalagem grande Dois saquinhos de coco ralado também Para a gente fazer os cones de prestígio Um rolo deste papel toalha também R$3,59 Palitinho de churrasco também, gente Para fazer os cones A gente usa eles de suporte para colocar o cone Para escorrer o chocolate Gente, cheguei aqui na distribuidora Vou levar também uma caixa de R$240 Com casquinhas R$27,00 Esse é biju doce Gente, acabei de chegar do mercado Por essas coisas que eu comprei, ó Bastante embalagem Que a gente está na expectativa de ter a promoção de R$1 Morango também Algumas coisinhas Casquinha Enquanto isso, estava aqui na produção dos doces Olha só que bonito Quanto doce ela fez A gente está com bastante produto hoje Então hoje a gente vai ser mais tranquilo Para a gente trabalhar Produzindo bastante antes Agora é só esperar os pedidos Enquanto isso, o papai e o neném Vai lavar a louça Lava a louça, filho Lava Mas eu nunca vi um bebezinho gostar tanto de lavar a louça Nossa família parou Para comer Mamãe está comendo bananinha Com leite em pó Eu vou comer uma banana normal Gente, agora eu vou fazer Uma panqueca para mim Estou com bastante fome Há quase umas 6 horas Essa receitinha aqui já tem no canal Eu vou deixar na descrição o link Para quem quiser saber Eu vou prepará-la agora Olha só a panqueca, gente Que fininha é essa massa Aqui, ó Rendeu duas panquecas Nessa forma maior Nessa frigideira ela é um pouco maior Bem fininha mesmo a massa Olha que delícia Fechei com um fiozinho de mel Um pouco de pasta de amendoim Olha que delícia que fica, gente A massa fica bem fininha Rendeu duas, né Vai ser meu café da tarde A gente enrola ela Olha que delícia O mel dá um saborzinho gostoso Docinho, sabe Mas é bem pouquinho Aí aqui coloquei a outra Bem fininha Vou rechear Que delícia, gente A aveia é um ótimo alimento Para substituir por trigo E bem nutritivo Aqui eu coloquei dois ovos Então tem proteína também Tem um amendoim Que é muito bom Tem proteína Tem bastante fibra E um pouquinho de mel Para dar energia Um copo de água E agora a gente vai comer Essas duas panquecas aqui Agora eu vou lá levar a Dani Para a academia Eu e a Emília estamos aqui Na garagem de casa Dentro do carro Esperando a mamãe A gente vai levar a Dani Na academia Mamãe É, a mamãe E depois a gente vai na costureira Costurar umas roupas E um pet no meu kimono Depois a gente busca a mamãe Na academia, né filha? Mamãe É, nós vai tchau, tchau Já chegamos A Dani já chegou aqui Olha que delícia que eu estou comendo aqui Da academia E já saiu o primeiro pedido Hoje está bem mais tranquilo Então eu vou entregar Esse daqui e voltar Que depois a gente vai fazer janta Né amor? Talvez Talvez Alguém está querendo ir Quer assistir filme No cinema Vamos ver gente Forgada ela Gente, quem está fazendo a janta Hoje é a Dani Ela está fazendo um macarrão alioli Só que integral E vai fazer com azeite Bem pouco azeite Ela vai fazer também Um bife em tirinhas Acebolado Para a gente comer junto com o macarrão Deu uma apuradinha no delivery agora Saiu Duas entregas Eu estava fazendo esses quatro bombons Enquanto ela faz a janta E já tem mais um pedido Aqui ó Agora eu estou saindo com três entregas Eram duas Mas acabou saindo Mais um pedido A Dani fez rapidinho Eu estou saindo com as três já Jantinha da Dani Saladinha de tomate Macarrãozinho E aqui um bifinho E aqui um bifinho Olha que delícia Chegar eu vou comer Tudo pequenininho E aqui saiu mais um pedido Eu estou saindo para a entrega Olha que chegar eu vou jantar E as duas estão ali no sofá Só que creu na comidinha Oi Oi Só para a flor Da princesinha da mãe Essa é a Emily Eu estou comendo sozinha aqui A entrega gente Olha o pratinho que eu fiz aqui Ficou bem generoso Uma limonadinha suíça Agora eu vou jantar Que já é umas onze e meia E eu estou bem cansado O versículo de hoje É esse daqui O bebezinho está tirando a mão também Não tenham medo Dos que matam o corpo Mas não podem matar a alma Antes tenham medo Daquele que pode destruir Tanto a alma Como o corpo no inferno Estou finalizando esse vídeo com vocês Obrigado para você Que assistiu até aqui o vídeo Deixe seu comentário Se você está gostando desse canal Eu mostrei para vocês Ontem foi sexta-feira Quando eu gravei esse vídeo Mostrei um pouco da rotina Da minha alimentação E um pouco da rotina Do meu trabalho Que é o delivery aqui em casa Espero que vocês tenham gostado Curta, compartilha com seus amigos Vocês viram a palavra de hoje Muitas vezes Pessoas tóxicas Pessoas que ferem a sua alma Tentam falar algumas coisas Para te desanimar Desistir Te colocar para baixo Mas não deixe que essas pessoas Te desanimem Não deixe que essas pessoas Julguem quem vocês são Mas sim acredita em Deus Que ele é o único Que pode nos julgar E discernir quem somos Amém? Deus abençoe a sua vida Obrigado por ter assistido esse vídeo Deixe o like Se inscreva E até mais galera E ativar os os seus filhos E ativar o like E ativar os seus filhos Obrigado.